Ver a esquerda falar de subsídio ou dependência da classe média portuguesa, que nos últimas décadas pagaram os privilégios não só do sistema político, como pagaram os privilégios de uma classe que não queria trabalhar e que a classe média andou a pagar, vir agora dizer que não se pode apoiar a classe média é vergonhoso, é vergonhoso. Com o artifício de que se está a permitir ao sistema financeiro ser protegido, lá vamos pedir mais à classe média e se possível até, e se necessário, que sejam despejados que nós não queremos saber. Claro, aqueles que estão em tantos destes bairros que nós conhecemos nunca podem ser despejados, mas a classe média que trabalha, essa sim pode ser despejada sem problema nenhum. A nossa proposta é precisamente o contrário, é garantir que homens e mulheres que têm salários às vezes miseráveis, salários médios que envergonhariam qualquer parte da Europa, que em vez de serem subsídio ou dependentes, como os senhores os querem manter, tenham uma vez na vida ajuda do Estado, uma, já que vocês ajudaram durante décadas aqueles que não trabalham e que não fazem absolutamente nada. Sr. Deputado, tenho que terminar. Sim, Sra. Deputada Mariana Mortago, o Bloco de Esquerda trouxe uma proposta de negociação, mas eu vou-lhe dar uma novidade, talvez não saiba, é que já está em vigor desde novembro a renegociação com a banca. E sabe uma coisa? Não está a funcionar. E se não está a funcionar é porque temos que melhorar e temos que fazer alguma coisa. E o que custa mesmo é ver o Bloco e o PCP sempre prontos para subsidiar toda a gente, sempre prontos para subsidiar todos os sindicatos. E uma única vez que a classe média precisa de vocês, viram-lhes as costas. Isso é que é vergonha, isso é que vos devia envergonhar. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Agora para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Ah, não é? Sinaliza o Bloco de Esquerda a intenção de usar da palavra? Não, Sr. Presidente, não temos tempo, apenas para fazer uma interpolação à mesa, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos. Então, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada, suponho que Mariana Mortágua, para esta interpolação à mesa, mas peço que seja estritamente uma interpolação à mesa, Sra. Deputada. Será, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu presumo, e tenho a certeza que o Sr. Presidente concordará comigo, que a verdade é uma das possibilidades de termos um debate sério na Assembleia da República e é uma condição... Temos que ouvir a Sra. Deputada, ela está no início da interpolação. Peço aos Srs. Deputados do Chega um pouco mais de serenidade e peço à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda que honra a sua palavra, que será mesmo a interpolação à mesa. Não adianta, o Sr. Deputado Pedro Pinto, não adianta a sua voz tonitruante, que não vale a pena. O Sr. Deputado tem uso da palavra e vou-lhe dar uso à palavra, vai dar uso à palavra. Quero ter a bondade de continuar a sua interpolação à mesa, Sra. Deputada. A verdade não é a única condição, é uma delas, nenhuma que o Chega respeite. O Sr. Presidente ouviu aqui duas bancadas a falar do facto da banca estar a ser subsidiada pela proposta do Chega. O Sr. André Ventura, depois de ter ouvido estas bancadas a falar em subsidiação à banca, diz no seu discurso que nós estamos a falar em subsidiação à classe média. Sra. Deputada, agora é que já não é a mesma interpolação à mesa. Veja bem, V. Exª que comprometeu-se a fazer uma interpolação à mesa. É uma mentira. Fale para mim isso, não se importa. Sra. Presidente, é uma mentira acerca do que estas bancadas disseram, dita em direto da Assembleia da República. Sra. Deputada, não foi uma real interpolação à mesa. E já agora só uma coisa, Sra. Deputada, se me permite, esta pequena observação, todos somos deputados e também deputadas. E, portanto, sugiro que se refira aos seus colegas mencionando esse título tão honroso e tão responsável que é ser deputado. Então, neste caso, continuamos. E, portanto, continuamos. E, portanto, continuamos.